É comum a gente sonhar, eu sei, Quando venho entardecer, pois eu também dei de sonhar Um sonho lindo de morrer, vejo um berço e nele eu me debruçar, Com o pranto a me correr, e assim chorando acalentar, O filho que eu quero ter, tome meu pequenininho, Dorme que a noite já vem, teu pai está muito sozinho, De tanto amor que ele tem, De repente eu vejo se transformar, Num menino igual a mim, Que vem correndo me beijar, Quando eu chegar lá de onde eu vim, Um menino sempre a me perguntar, Um porquê que não tem fim, Um filho a quem só queira bem, E a quem só diga que sim, Dorme menino nevado, Dorme que a vida já vem, Teu pai está muito cansado, De tanta dor que ele tem, Quando a vida enfim me quiser levar, Pelo tanto que me deu, Sentir-lhe a barba me roçar, No derradeiro beijo seu, E ao sentir também, Sua mão vedar, Meu olhar dos olhos seus, Ouvir-lhe a voz, A mim embalar, Num acalanto de adeus, Dorme meu pai sem cuidado, Dorme que ao entardecer, Teu filho sonho acordado, Com o filho que ele quer ter, Amém. Amém